Sinais bíblicos na Rússia? Os habitantes do distrito de Leimansk, na região russa de Astakhan, ficaram surpresos com a recente invasão de enormes enxames de gafanhotos que ameaçam destruir a vegetação e as culturas locais. Através das redes sociais, os usuários da internet compartilharam imagens nas quais centenas de milhares desses insetos são observados voando sobre os campos da região como se fossem nuvens densas. Os habitantes locais tentaram assustar os insetos de várias maneiras. Existem até aqueles que tentaram fazer barulho batendo em uma panela. No entanto, a julgar pelos vídeos, essa técnica não foi muito eficaz. Embora esses insetos não representem uma ameaça direta para os seres humanos, eles são conhecidos por sua capacidade de destruir rapidamente plantações, pomares e jardins. Já aconteceu antes nos Estados Unidos e agora também na Rússia. Estamos tendo sinais bíblicos? O que você acha de tudo isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E lembrando pessoal, não deixem de dar o like. Quem puder se inscreva no canal e fique atualizado de tudo o que acontece em nosso planeta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.